Ele é um campeão de vendas apesar da acirrada concorrência. O Toyota Corolla mantém a hegemonia e completa 50 anos reinando no segmento dos sedãs médios. Olha só! Sabe qual é esse carro aqui? Já identificou? É isso mesmo, é um Corolla, um dos carros mais unidos do planeta e está completando seus 50 anos na sua 11ª geração. Você quer saber um pouquinho mais sobre essa história? Acompanhe no Bahia Motor! O Corolla, que em latim significa coroa de flores, trazia na época de sua escolha a esperança de que o carro florescesse no mercado automotivo. E foi exatamente isso que aconteceu. A primeira geração surgiu em 1966 e, três anos depois, o carro se tornou o veículo mais vendido do Japão. A trajetória do Corolla foi marcada por grandes desafios e identidade forte. Hoje, após 50 anos e em sua 11ª geração, o modelo é fabricado em 16 diferentes plantas e possui 44 milhões de unidades vendidas em mais de 150 países ao redor do mundo. Fomos até uma concessionária de Salvador conversar com Edson Moreno, gerente de vendas que falou sobre o que permaneceu na identidade do Corolla ao longo desses 50 anos. O que permaneceu no Corolla? Deixa eu mostrar para vocês. O Corolla, o que permanece, que é um dos DNA, que é uma das coisas mais importantes da Toyota, é a durabilidade, a confiabilidade, o forte valor de revenda do carro, a tecnologia cada dia mais evoluindo dentro desse carro. Então, o Corolla hoje é o carro mais vendido no planeta Terra. É realmente uma lenda. A promessa de florescer o mercado automotivo aconteceu e continua gerando bons frutos. Não só dá bons frutos, que eu vou dar uns números do mercado brasileiro. No mercado brasileiro, em 2016, ele foi o líder absoluto com mais de 60% de participação no mercado de sedãs médios. Imagina que força que tem esse veículo. Você falou que ele está comemorando 50 anos. Mas, pessoal, olha que cara jovem. Olha que é um carro que cada dia evolui com o seu tempo. Primeiro, ele está levando a credibilidade da marca Toyota. A confiança de um pós-venda extremamente competitivo em preço, qualidade e agilidade. O valor de revenda é o carro, é um cheque visado. Então, um Corolla é o sonho de consumo de todo aquele que quer ter um sedã médio. Como se não bastasse 50 anos de uma trajetória marcada pelo sucesso, as versões 1.8 e 2.0 Flex são homologadas com selo A do Inmetro em economia de combustível. Muito satisfatório para o bolso do brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto